Minha vida, vossa excelência, senador Alessandro, falou de alguns inflamados de discursos humanos. Essa casa tem uma comissão de direitos humanos, a Câmara tem, nenhuma delas se movimentaram para visitar, não os dois mil, nem ele. Eu estive, senhor presidente, com a ministra Rosa Weber e tenho como testemunha o senador Mourão e o senador Marinho, enquanto o presidente daquela casa, depois do Marinho falar, do Mourão falar, são do Rio Grande do Sul, senador Jorge. Eu disse a ela, ministra, a senhora é presidente dessa casa e eu lhe peço, vá visitar as mulheres, mas eu lhe peço como mãe, como mulher, estão segregadas, trezentas numa ala com dois banheiros, senador Flávio. Ela disse, eu vou falar com o ministro Alexandre e vamos ver, mas eu soube que estão sendo bem tratados, estão tendo alimentação, mas eu sou testemunha ocular de que a alimentação tem varejeira, tem larva, tem caco de vidro, não é verdade, ministra. Ela foi no outro dia acompanhada do ministro Alexandre de Moraes. Lá tinha presa que urinou na roupa com medo. Elas trataram com a educação e tinha que tratar mesmo, porque foi ele que mandou prender. Mas antes de ir embora, Rosa Weber faz um elogio ao Alexandre de Moraes e diz, os presos gostam do senhor, como eu fiquei impressionada, que eles lhe aplaudiram. Não, ministra, era medo. E o medo continua em diversas casas, na casa de lá, essa casa aqui. Agora, presidente Pacheco, chamo a sua atenção. O povo não está reclamando do Supremo. O povo já sabe quem é o ministro Alexandre de Moraes. O povo está reclamando do Senado. O povo está reclamando do Senado, senador Flávio. Senador astronauta, do Senado. Cadê o Senado? Vai continuar. Ele morreu sob a tutela do Estado. Sob a tutela do Estado. Essa imagem não pode ser esquecida. Essa imagem não pode ser esquecida. Morreu sob a tutela do Estado. Hipócritas. Cadê vocês, hipócritas? Direitos humanos. Direitos dos humanos. Agora, no Rio de Janeiro, um grande show. O cara sai de uma audiência de custódia, 12 horas depois, esfaqueia um turista. Aqui, audiência de custódia, bandido vai para a rua. Aqui tem uma linha do tempo feita por um jornalista. Por saúde, STF mudou políticos para casa, mandou, e réus do 8 do 1 mantém preso. Solistação feita pelo advogado de Clécio Pereira da Cunha ficou engavetado nove meses por alegados motivos de saúde políticos condenados de crimes de colarinho branco, como o Paulo Maluf e Jorge Pisciani, e denunciados com pedido de prisão domiciliar pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, enquanto um pedido em 27 de fevereiro em favor de Cléreston Pereira Cunha. Não chegou a ser analisado pelo presidente, pelo ministro Alexandre de Moraes. Antes de morto, o réu do dia 8, no complexo da penitenciária da Papuda, em Brasília. O advogado, ele teve 37 atendimentos. Isso aqui é laudo médico, dado pela Secretaria de Penitenciária do Distrito Federal. São laudos médicos. Isso aqui é documento. Aqui, primeira instância, prende o Maluf, prende o Pisciani, o STJ mantém e o Supremo manda soltar. Há uma relação de presos que, nesse tipo de crime, não tem bom advogado. Tem advogado bem relacionado. E os advogados, aqueles que advogam para os presos do dia 8, senhor presidente, essa casa, todas as imagens que mostram, entre um programa e outro, é como se fosse um puxadinho. Um puxadinho daqueles que não têm o mínimo sentimento por esses aqui. E não querem saber. Ora, se existem imagens. Se ele foi preso por atentado violento, senadora Damares, que acaba de chegar do culto, deputado Daniel, que acaba de chegar do culto, ele era seu parente, o corpo está sendo encaminhado agora, para Bahia, onde vai ser internado. O senhor é senadora por Brasília, senadora Leila, senador Exalci. Isso não pode. Isso não pode. Isso não pode. Essa foto aqui, senador Girão. Essa foto aqui, Cleitinho. Essa foto aqui, senador Marinho. O Brasil não pode esquecer. Agora, o senhor não pode levar essa culpa. O Brasil não pode cobrar e colocar um fardo nas suas costas, a não ser que o senhor deixe. Porque nós, nós senadores, não importa a cor, não importa o partido, não importa a coloração partidária, a ideologia, o Brasil não pode ser comandado por um só homem. amedrontado por um só homem, vilipediado por um só homem, que custe o mandato. Para que mandato, se eu não posso falar? Para que mandato, se eu vou afrouxar? Eu não vou afrouxar. Para que mandato, se eu vou medir as palavras? Eu saí de uma CPMI, que eu implorei ao presidente Arthur Maia, ele se escondia, implorei para a relatora, cria comissão, vamos lá, nas papudas, pelo amor de Deus, tem gente com comorbidade, vamos lá, tenha sentimento, nada, nada, nada. No dia que saiu, que o Ministério mandou soltar ele por falta de prova, e ninguém pode ficar preso por mais de 81 dias, isso era o que eles faziam com a Lava Jato, era a bronca com a Lava Jato que o Moro mantinha preso acima de 81 dias. Mas eram pessoas que estavam julgadas, eles não foram julgados, ele morreu sem saber o que fez, cidador Flávio. Que conversa é essa? Ah, Magno Malta, eles vão te detonar, detone, detone! Agora, o povo do Espírito Santo não me mandou para aqui para baixar a cabeça, eu não estou falando mentira, um homem só, senador Nelson, não pode dar uma canetada e desrespeitar essa casa. Semana passada eu vi uma postagem do presidente do Senado, do menino, do Supremo, um livro, ele recomendando a leitura aos senadores e aos deputados, debochando, para aprender a amar a democracia. Quem é que ama a democracia? É ele? Perdeu, mané? É? Eleição não se ganha, se toma. Ele disse que ele não falou, não. Está aqui no meu telefone, é se eu tivesse tempo, mas eu vou ter tempo uma outra hora, senador Jote. Debochando. Eles continuam debochando. Até que dia esse inquérito, eu dizia que era um inquérito, que era um estômago de elefante, mas não é não. É um estômago de baleia. É um estômago de baleia. Aliás, essa baleia, tem que achar o endereço dela, fazer um requerimento convocando para ela vir depor aqui, para ela poder fazer uma delação premiada, dizendo o que é que Bolsonaro importunou a ela. Seu presidente, não deixe esse fato ficar nas suas costas. Lhe digo com toda consciência e respeito que ele tem, a sua família e seus filhos. Se essa casa não tomar uma atitude, o Brasil não cobrará de Alexandre Moraes. Vai cobrar do senhor.